Hey, como vocês estão? Bem-vindos ao Luz Mar de Nochas! Hoje vamos trazer uma nova react aqui no nosso canal Do Parodias do Flamengo Fute Parodias, uma música muito top, sempre Sempre assistimos a essas grandes músicas do Fute Parodias E hoje vamos trazer para vocês Duas músicas muito top do Flamengo Muito recomendadas pelos nossos inscritos Vamos a fazer a Riag do Flamengo Campeão do Brasil E agora vamos fazer essa Riag do Flamengo Campeão da Libertadores Também esse dia foi incrível essa música E vamos reagir, vamos ver que tal Fute Parodias também sempre muito ótimas Também sempre colocamos muitas parodias deles em nossos vídeos E hoje estamos também sempre emocionados cada vez que sale uma nova parodia de este ótimo canal Se você gosta do vídeo, deixe um like aqui abaixo Também comentem o que vocês querem aqui nos comentários E inscrevam-se no canal que também é muito importante Também deixaremos na descrição do vídeo nosso Instagram e também nosso Facebook E para que vocês procurem nossas redes sociais E também deixaremos nosso novo canal É um canal que entregamos por precaução Já que neste canal temos todos os strikes Mas sempre tentamos aí fazer muitas Riag do Flamengo Também sempre com muito otimismo E sempre muito respeito para todas as pessoas que Vem nossos vídeos Que sempre nos apoiam Sempre muito gratos com toda E também com toda a nação rubro negra Que também sempre muito carinhosa com nós E muito obrigado E também, agora vamos a reagir a estas últimas parodias Primeiro, Flamengo campeão do Brasileirão 2019 Vamos lá, vamos a reagir agora Mister Está ótimo, eh? Este ano foi incrível do Flamengo Sempre crack Gabigol O Flamengo O Flamengo Eu amo tudo Eu só estou desfrutando E Mister também Se lembra muito Trabalho dele, ótimo Muito top Aqui em Gerson com o bailecito Se lembra muito Depois da... Contra Grêmio também Gabigol Esse baile foi incrível Foi incrível Eu sei que do Diego Alves nada passava Até mais quando Rodrigo e o Mari estão lá também Chegaram com a terra levo sem ser Rapinha, rapinha, que não vai voltar Lamentablemente O Flamengo O Flamengo O Flamengo Capitano Ótimo Muitas pessoas similares Ótimo também Ótimo também o baile do Bruno Enrique A menina A menina A menina O Flamenguista Incrível Incrível Um menino É o menino Gabigol Uma música muito ótima Como sempre Muita boa vibra Muita boa vibra Dá pra se bailar Muito Disfrutar Ser feliz Eu lembro De ter colocado Esta música Hace muito tempo Em um dos nossos vídeos É incrível Incrível Se desfruta Com o tempo Também Você vai encarinhando Muito mais Com tudo Com tudo O que representa O Flamengo E por essa mesma razão Não sempre Impressionados Agora Vamos A próxima música Do Flamengo Flamengo É bicampeão Foi um sufoco O tempo Todo Os argentinos Segurando O Mengão Meu irmão O jogo Já tava Logo ali No finalzinho Até que o Gabigol Tá doce mil O Gabigol Super Saiyajin Não ativou A cor Incrível Quem sonhava Com esse final De um lado River Do outro O River Muitos lembram Eu lembro também O River também Gosto muito do River Mas o Flamengo É incrível Remontada histórica Foi um sufoco O tempo Todo Os argentinos Segurando O Mengão É um gadele Gabigol Matadores O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Rafinha Aí com a... Errou Errou No segundo gol No... O primeiro Julio O Flamengo O Flamengo Não é o time É o Selesa Vamos juntos Gabigol Gagli E Galeardo Que ótimo Ótima remontada Aquela final 5B Até vitinho Rafinha Rafinha Muito Galeardo Um rico Outro patamar Incrível Gabigol Gabigol é É o príncipe Do Mengão Junto a Cico Eu acho que Maiores Leyendas Do Flamengo Já Gabigol Super Saiyajin Chegol 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 Que Rafinha Que ótima Ótima canção Ótima música Top Outro patamar Outro patamar Uma canção muito emotiva Muito incrível Uma De Roll in the Deep De Adele É incrível A letra Também Da música Eu lembro muito Esse jogo Já que eu também Eu sou cariño Eu sou cariño Con nós Nós também Sempre seremos Muito respeitosos E temos Muito cariño Por vocês E também Podem recomendarnos Más Música Do foot Parodias Para que Nós podamos Reagir E também Fazer Más Reacts Que Sempre Este canal É muito Ótimo E nos Gostamos Muito Do Do React Estas músicas Muito Incríveis Vocês Podem Deixar Aqui Nos comentários Muitas Recomendaciones Do foot Parodias Para que Nos Asistemos A Esos Vídeos E Muito Obrigado Sempre Pero Seam Recomendaciones Também E Nada Más A Deixar Nos Vemos En Una Próxima React Chau